Malandro, não é possível que seja verdade uma porra dessa Os caras estão acostumados com o Belfort Roxo E agora estão com medo de Ucrânia Porra Cara, não tem nem comparação, cara O que a Ucrânia é hoje O que está sendo hoje, que estourou a guerra É dia normal em Belfort Roxo, é dia de trabalho Dia a dia, levar as crianças para o parque Não tem cabimento a parada dessa Está querendo viajar de graça essa galera aí